Oi pessoal, tudo bem com vocês? O Wellington aqui da Heitor Reflexão. O objetivo desse vídeo aqui é apresentar aí os nossos lançamentos, os livros que estão chegando e aquilo que vocês vão aqui conhecer de primeira mão, ok? Então assim, eu vou apresentar assim uma gama de livros, material que chegou ontem aqui pra gente, tem mais uma remessa chegando hoje. Então eu vou estar apresentando aí algumas coisas pra vocês. O primeiro que eu vou estar falando pra vocês diz respeito ao coaching como ferramenta da liderança relacional, do Matheus Ferreira Maia. Um livro interessantíssimo pra quem quer trabalhar a liderança dentro de uma proposta relacional. Trabalha temas super interessantes. Ela vem desde a natureza e os fundamentos da liderança cristã, a definição da liderança cristã. Você vê que é um trabalho super interessante, ó. No capítulo 4, o líder, o líder relacional, pra vocês verem. Um trabalho super interessante. Bem firmado assim na liderança de Cristo, de Jesus, em todo o seu ministério. Então um tema super importante, né, do Matheus Ferreira Maia. A primeira dica de lançamento. Ok? Uma outra que vai dentro de uma mesma vertente, mas aí a gente vai trabalhar dentro de uma leitura de um texto bíblico. A gente vem com o livro aí do professor e do pastor David Xavier. Ele vai trabalhar a relação do líder virtuoso, mas do livro de Gemias, de Nemias. Então um comentário bíblico super interessante, ó. Nemias, um líder virtuoso, a integridade de um líder, né, e todos os temas que ele vai abordando, né, e comentando a partir do livro de Nemias. Um trabalho primoroso, ficou muito bom, muito bom mesmo. Um comentário bíblico excelente, tendo como tema a liderança espelhada na figura de Nemias, ok? Um livro muito importante, muito bom. Bom, a partir daí a gente vai aqui pro... Peguei aqui um teólogo da nova geração aí que vem trabalhando com a gente, o Leandro Formique. Esse livro dele é fruto da tese de doutorado dele, A Justificação pela Fé, nas Perspectivas Antiga e Nova. Pra quem gosta dessa discussão, né, da nova perspectiva em Paulo, da NPP, que é um trabalho excepcional, é uma porta de entrada pra gente se situar dentro do campo dessa discussão. Ele vai trabalhar aqui dentro da antiga perspectiva. Olha aqui os teólogos que ele vai trazer à tona, ele vai estar dialogando aí. Ó, ele vai estar dialogando com John Piper, Donald Carson, da nova perspectiva, Ed Sanders, Nicholas Tom White, James Dunn, todos os grandes proponentes da nova perspectiva em Paulo. Então tá aí, ó, uma proposta de leitura e pra quem quer realmente se ater a esse tema, é super importante, super atual, ainda não muito debatido aqui no Brasil, mas extremamente importante. Na sequência, nós já temos aqui a salvação do judaísmo do segundo templo, do Leandro Formique também, né, que aí ele continua aqui o debate. Aqui ele vai trabalhar todo o conceito da aliança, tendo como referencial teórico aqui, pra quem não conhece, Ariel Fingerman. Ariel Fingerman, ele trabalha o conceito de duas alianças, a aliança abrahâmica e a aliança sinaítica com Moisés. E a partir daí, ele vai puxar todo o contexto daquilo que vai fundamentar pra ele a sua tese. Super, super importante, extremamente importante esse livro, né. Olha aqui, ó, os dois conceitos de aliança na literatura profética e extra-bíblica. Super importante, um livro muito bom, muito bom. Na mesma toada, a gente tem aqui o livro do Reginaldo de Mello, que é Justificação em Paulo também. Então, assim, pra quem realmente gosta, né, da NPP, é um livro que vai permitir pra você uma porta de entrada. Você lendo esse material, você tem a porta de entrada, e a partir daí você pode passar a ler os grandes clássicos, como N.T. Wright, Sanders e por aí vai. Ok? Super importante. Bom, no campo da filosofia, a gente tem aqui um... uma introdução a Epicuro do Adriano, Adriano da Silva Carvalho. O Adriano, ele trabalha vários comentários bíblicos, né, ele trabalha muito bem a questão da hermenêutica, teoria literária, linguística. A gente vai procurar trazer ele pra conversar com a gente em algumas lives, pra que vocês possam conhecer um pouco mais dele. Super importante esse autor, né, pra quem gosta de filosofia, tá aí uma porta de entrada pra Epicuro. caminhando dentro dos nossos lançamentos, elas estão percebendo que não são poucos, hein? A gente tem bastante material. O Marlon, Marlon Marques, que vocês já... a maioria do pessoal já conhece, né, mora ali em Fortaleza, do Ceará. O pastor da Igreja Wesleyana. Ele tá trabalhando aqui a autoridade das escrituras. A inspiração, inerância e hermenêutica. Tem uma chave que ele vem discutindo muito, é a questão do método, né, o método histórico-gramatical e a sua relevância. Ele defende muito esse método, né, enquanto princípio hermenêutico. E aqui ele vem desenvolvendo e fundamentando com bastante clareza toda essa temática, ok? Bom, caminhando um pouco mais, nós temos aqui uma questão de santidade. Jansen. E aqui o que é mais interessante é o que? É o engajamento político-social na vida e teologia de Calbate. Calbate, pra gente, assim, aqui no Brasil, a gente conhece, e alguns tem ele como um dos grandes liberais, eu não vejo assim. A neoortodoxia é um contraponto ao liberalismo, ele é filho do liberalismo, Calbate, todos sabem disso, mas ele, em algum momento, ele rompe e ele acaba praticamente desenvolvendo a sua própria teologia, que a gente conhece muito bem como neoortodoxia. Um dos conceitos mais interessantes de Calbate é a sua cristologia, é isso que chama atenção aqui pra gente. Então, esse livro é muito importante por isso, ele vai abrir aí uma porta de leitura pra gente estar dialogando. E a gente tem também, do Samuel Marte e do Daniel Botelho, prospectivas do pensamento de Calbate. O que a gente quer, na verdade, é essa porta de entrada, esse diálogo, estabelecer esse diálogo. E o que, pra gente, é muito importante é a questão da cristologia, que, para Calbate, é extremamente importante e é fundamental na sua teologia. O que a gente acha super interessante, mesmo, enquanto arminianos, é essa proposta. E, assim, um dos livros bem esperados, assim, de que a gente está com um carinho bem específico, é o Dom Tursen, Exploração da Teologia Cristã. Aqui a gente vem com uma proposta, assim, bem sistemática. O Dom Tursen está no Brasil, ia estar no Brasil em maio agora, mas, devido a todo esse problema pandêmico, tivemos que abortar. Nós estávamos com uma parceria muito boa com a Universidade Metodista, que ele ia ter uma pequena participação. E o Vinícius Couto, que trabalha juntamente com a gente nas publicações, ele é o autor da casa, ele estava possibilitando a vinda dele em parceria conosco aqui para o Brasil. Infelizmente, devido à pandemia, nós tivemos todos esses problemas, mas essa teologia dele é extremamente importante, porque ele vai sistematizar vários pontos da teologia de maneira bem clara, bem didática. É um livro muito gostoso de ler, muito gostoso mesmo. Você vê que ele começa desde os fundamentos, desde os fundamentos da teologia. Teologia, o que é teologia? revelação. Deixa eu ver aqui direitinho para vocês poderem ver. Revelação. Autoridade. Ele vai entrar nas escrituras, no campo da apologética. Conhecendo Deus, as obras de Deus. Então, você vê que são quase 700 páginas aí, o pecado, bem sistemático, apresentando vários pontos da criação, providência e mal. São quase 700 páginas aí, bem sistematicamente sendo apresentado. Jesus Cristo, Espírito Santo. Super importante. Uma obra que para a gente estava faltando, Dom Turce, Metodista. Tem todo o seu viés teológico arminiano. Entendeu? Então, assim, para a gente era uma obra que a gente estava necessitando. É uma teologia sistemática para estar pontuando a gente, de todos os conceitos que a gente tem como o ponto central da nossa fé. Então, isso aqui vai ajudar bastante a gente. O catatauzão. Um livro de consulta super importante. E muito fácil a leitura dele. Uma porta de entrada, assim, tranquilíssima. Muito, 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 muito bom a leitura. Eu gostei bastante. Não li todo, mas boa parte dele eu dei uma consultada. Um livro extremamente gostoso de ler. Bom, pessoal, esses são alguns dos lançamentos. A gente vai estar trabalhando aí também algumas lives. A gente vai manter vocês aí conectados. Sempre procurando interagir um pouco mais com a gente nesse mês de setembro, que a gente está com várias propostas. Então, vocês fiquem atentos aí que a gente vai estar pontuando vocês de todas as novidades da editora. Aguarde que vai estar chegando mais lançamentos. E a gente vai pontuar vocês de cada um deles. Ok? Um abraço e fiquem com Deus.